Oi, gente! Tiugo falando, professor de vocês de geografia. Hoje nós vamos falar de geografia. Até então a gente teve encontro na segunda-feira, mas a gente falou de matemática. Nossa primeira videoaula vai ser agora de geografia. Vamos falar de um assunto muito legal, bastante legal mesmo, esse assunto é sobre o Brasil, que é o nosso país. Nós vamos falar das regiões brasileiras, as regiões do nosso país e também das unidades da federação. Tá certo? Então, quem quiser me acompanhar, já vai pegando o módulo de vocês e colocando na página 16, que é a partir daí que a gente começa esse assunto. Tá bom? Não qualquer coisa, se eu estiver indo muito rápido, vocês dão um pause. Vou tentar ir bem devagar, mas se eu estiver indo rápido, vocês dão um pause no vídeo. O bom é esse, né? Quando a gente está em casa assistindo o vídeo, a gente tem como dar um pause, né? Assistir de novo, ou então voltar, uma parte que o professor falou e a gente não entendeu. Então, vamos começar? Bem, o território brasileiro, o nosso país, o Brasil, ele é formado por 27 unidades da federação. 27 unidades da federação, sendo que dessas 27 unidades da federação, 26 são estados e 1 é o Distrito Federal. Então, muitos livros utilizam a sigla UF só para determinar, só para designar unidade da federação. É a sigla U de unidade e F de federação. Então, recapitulando o que a gente falou nesse slide, nós temos 27 unidades da federação no Brasil. Dessas 27 unidades federativas, 26 são estados e 1 é o Distrito Federal. Então, a aula de hoje, nós vamos falar das unidades federativas, nós vamos falar de cada um dos 26 estados, um pouquinho só, né? Se a gente falar todos os estados, muitos de todos os estados, a gente não vai terminar a aula de hoje, nós vamos falar também um pouquinho do Distrito Federal. Aqui nós temos um mapa do Brasil político, onde está indicando todos os 27 pedaços em que o Brasil é dividido, todas as 27 unidades da federação, tudo bem? Se vocês contarem aí, vocês vão encontrar 26 estados, mais esse daqui do centro, que é o Distrito Federal. Mas na aula de hoje, gente, antes da gente avançar para esse assunto, antes da gente falar dos estados, antes da gente falar do Distrito Federal também, eu preciso que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar agora. Por quê? Por quê, Tiago? Eu vou ter uma conversa séria com vocês, vou até parar a aula aqui para conversar com vocês. Tem gente ainda no quarto ano que não sabe, não conhece os elementos do mapa. Já está no quarto ano, então a gente não pode avançar nessa aula sem saber quais são os elementos de um mapa. Pelo menos os principais, os cinco principais elementos do mapa, um aluno de quarto ano tem que saber. Por exemplo, eu pergunto, às vezes eu pergunto na prova, já fiz essa pergunta, qual é o título do mapa? Tem gente que não sabe dizer qual é o título do mapa em quarto ano, tem que saber, tem que saber. Então, vamos lá, nós vamos falar dos cinco principais elementos do mapa. O primeiro aqui, onde eu estou circulando agora, o título. O título que está escrito aí Brasil Político. Nós vamos falar do título, nós vamos também falar aqui onde eu estou circulando agora, como é o nome disso aqui, tem gente que está boiando aí, nem sabe, né? Não tem nada não, eu vou falar. O nome disso aqui é Escala. Nós vamos falar da Escala, nós vamos também falar da Orientação, que é um outro elemento do mapa. Nós vamos falar aqui da Legenda, que é imprescindível em um mapa. E nós vamos falar também do quinto elemento, já falei do título, já falei da Escala, já falei da Orientação, já falei da Legenda e da Fonte. Está vendo a fonte aqui? Nós temos que também falar da fonte. São esses cinco elementos, então, vocês, antes de avançar na aula de hoje, só avancem se tiver certeza que entendam esses cinco elementos, porque a gente vai precisar, tá bom? Então, esses cinco elementos são título, Escala, Orientação, Legenda e Fonte. Vamos falar primeiro do título. O título, ele está informando o tema que está representado no mapa. Basta você ler o título para você ter uma noção do que o mapa está querendo dizer. Então, a gente já se baseia logo pelo título. O título aí, nesse caso, foi Brasil Polar. A escala, a escala vai indicar quantas vezes o tamanho de um lugar foi reduzido para ser representado no mapa. Porque o tamanho do país, o nosso país, por exemplo, o Brasil, que a gente vai estar estudando na aula de hoje, o tamanho do Brasil não cabe, não cabe em uma folha, não cabe em uma folha o tamanho real do Brasil. Então, ele precisa ser reduzido para caber em uma folha. E o quanto ele foi reduzido, a gente olha aqui na escala, ó. Percebam aqui essa expressão aqui, ó, 570 quilômetros. Aqui está indicando o seguinte, que a cada 1 centímetro, né, desse mapa, na verdade, na verdade, representa 570 quilômetros no tamanho real. Tudo bem? Então, a cada 1 centímetro, 570 quilômetros. Orientação é outro elemento, é o terceiro elemento. Falamos do primeiro título, falamos do segundo escala, terceiro orientação, que vai possibilitar visualizar a localização dos espaços representados no mapa, né? Eu tenho que me localizar no mapa. Para eu me localizar, geralmente, a gente utiliza a rosa dos ventos. Então, na aula de hoje, a gente vai precisar também usar a rosa dos ventos para a gente saber, por exemplo, um estado que está localizado mais ao norte do Brasil, um estado que está localizado mais ao sul do Brasil, etc. Então, a gente vai precisar saber se localizar, se orientar. Legenda. A legenda, ela vai informar, por meio de símbolos, dados que estão representados no mapa. E esses símbolos podem ser feitos de várias formas. Podem ser linhas, como está aqui, está vendo? A linha preta está indicando o limite internacional. Então, toda linha preta que eu vejo no mapa é um limite internacional e toda linha cinza que eu vejo no mapa é um limite estadual. Não só linha. A legenda também pode ser por cores, ou traços, ou desenhos, entre outros. Pode ser vários. Então, a gente vai olhar a legenda, pode estar uma cor verde vai indicar uma coisa, uma cor amarela vai indicar outra, uma cor preta vai indicar outra coisa. Então, a gente tem que observar a legenda também, que é uma coisa muito importante. Sem a legenda, alguns mapas ficam até incompreensos. Próximo elemento do mapa que a gente vai falar é a fonte. A fonte é da onde eu tirei aquelas informações do mapa, a origem das informações do mapa. Aqui, ó. Nesse caso, esse mapa tirou as informações do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. No ano, aí tiz o ano aqui em 2006, Rio de Janeiro, a edição, etc. Então, tudo está dizendo página 90, perere e parará. Tudo, todas as informações contidas no mapa, da onde a gente retirou, a gente coloca isso na fonte. Então, agora a gente pode avançar, agora a gente pode falar das regiões brasileiras. Antes de nós falarmos das regiões brasileiras, vamos fazer a autocorreção da página 26, que foi um exercício que eu já passei para vocês, que fala justamente disso, de legenda, de título, de escala. E a gente vai fazer a autocorreção. Bem, na primeira questão, a letra A pede assim, ó. Escreva um título adequado para esse mapa. Então, nós temos esse mapa aqui. Esse mapa aí, eu tenho certeza... Quer apostar quanto? Eu tenho certeza que muita gente, muita gente colocou o título do mapa Brasil. Quem colocou o título do mapa Brasil, né? Está incorreto, gente. Sabe por que está incorreto? Porque o que é que o título informa? O título informa o que está sendo representado no mapa. E nesse mapa está sendo representado o estado do Amazonas. Então, quem colocou o título Amazonas, está certo. Quem colocou o estado de Amazonas, está certo, né? Agora, quem colocou Brasil, não é porque não sabe, né? É porque dessa vez pisou na casca de banana. E a gente não vai mais pisar na casca de banana com esses negócios simples de título, de fonte, de legenda, está certo? Então, vamos consertar. Vamos fazer a sua correção. Quem colocou outra coisa, corrija aí e coloca que o título desse mapa, né? É um título adequado para... Por exemplo, coloquei ali em cima o estado do Amazonas, ou sou Amazonas, etc. Então, corrijam aí. Vamos para a letra B. Letra B diz assim, Desenhe no mapa a rosa dos ventos utilizada para orientação. Então, vamos desenhar a rosa dos ventos mais ou menos aqui para a gente saber se orientar a rosa dos ventos que tem aqueles pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste. Então, desenhe a rosa dos ventos. Quem desenhou a rosa dos ventos, bota o Cezinho aí do lado da rosa dos ventos dizendo que acertou, que a gente está fazendo a autocorreção. Não esqueçam de corrigir, né? Se não acertou, corrija. A letra C diz o seguinte, Utilize os espaços do quadro abaixo do mapa para, com as cores da sua preferência, criar legendas que indiquem. Nós temos que criar uma legenda que indique os estados que fazem divisa com o estado do Amazonas e os países que fazem limite com o estado do Amazonas. Então, os estados, eu escolho uma cor e os limites que fazem limite com o Amazonas. O tio Hugo, para eu fazer o meu dever aqui, que vocês estão fazendo, eu estou fazendo aqui da minha casa, eu escolhi o vermelho para indicar os estados que fazem divisa com o estado do Amazonas e escolhi o amarelo para indicar os países que fazem limite com o estado do Amazonas. Ah, tio Hugo, eu escolhi outra cor. Não tem problema. A única coisa que você tem que se preocupar é o seguinte, Se você escolheu vermelho, você tem que pintar de vermelho os seguintes estados. Acre, Rondônia, Mato Grosso, Pará e Roraima. Se você escolheu azul, você pinta de azul os seguintes estados. Acre, Rondônia, Mato Grosso, Pará e Roraima. Se você escolheu verde, mesma coisa. Agora, aqui embaixo, no de baixo, que diz os países, os países, a gente tem que pintar de amarelo só os países que fazem limite com o estado do Amazonas. Então, eu pintei o Peru, a Colômbia e a Venezuela. Então, quem botou azul e pintou de azul, Peru, Colômbia e Venezuela, também está certo. Então, sempre se atentem. Cada um pode ter escolhido cores diferentes da minha, não necessariamente escolher o vermelho e o amarelo, mas tem que pintar corretamente os estados. Então, aqui, os estados que fazem divide, os estados são Pará, Mato Grosso, Roraima, Acre e Roraima. E Rondônia, desculpe. E os países são Peru, Colômbia e Venezuela. Tá bom? Agora, nós podemos falar das cinco regiões que compõem o nosso país. Essa divisão do país foi feita pelo IBGE, que eu já falei o que era o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para justamente facilitar o controle da gestão pública, por exemplo. Porque o nosso país é muito grande. Para administrar o país, esse país, nós precisamos dividi-lo para não sobrecarregar, acumular cargos. Então, o Brasil foi dividido em cinco regiões, ou cinco macro-regiões, pelo IBGE. São essas cinco regiões. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Como vocês estão vendo aí no mapa. Gente, eu vou dar uma pausa. Vocês bebem uma aguinha e retornam para o próximo vídeo de Geografia. Não acabou a Geografia, não. Tá bom? Tchau.